Música Nós novinha tá com calor Eu sei que você tá com medo Vou passar, vou passar Ele passou, passou, passou E até que eu gostei Tava na onda, então nem me preocupei Vou aproveitar que ele também tá louco Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Vou passar por ele e eu vou sarrar de novo Quando eu vou sarrando, sarrando, sarrando Nelas, elas vem sarrando, enfim Quando eu vou sarrando, sarrando, sarrando Nelas, elas vem sarrando, enfim Pá, 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 Nossa vinheta com calor, eu sei que você tá com cedo Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Ele passou, 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 e até que eu gostei Tava na onda, então nem me preocupei Vou aproveitar, ele também tá louco Vou passar por ele, eu vou sarrar de novo Vou sarrar de novo, vou sarrar de novo Vou passar por ele, eu vou sarrar de novo Quando eu vou sarrar, 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 sarrar Donelas elas vem sarrar, quando eu vou sarrar, sarrar, sarrar Donelas elas vem sarrar, 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 sarrar Samara, sua colherda Mas é que eu vou ter que mandar, vou ter que mandar Amém.